Oi pessoal, meu nome é Fábio e hoje eu vou repassar uma dica que meu amigo Ivo Cantor, que aparece nesse vídeo aí Ele me passou essa dica de um filme que tá aí no Netflix Não sei se você tem Netflix, mas vale a pena assinar só pra ver esse filme sensacional Chama The Berkeley Marathons Que é uma ultramaratona no meio do mato, sensacional Eu não sou ultramaratonista, acho que nem pretendo ser, não tenho a menor pretensão Não corro em montanha, não corro no mato, mas o filme é sensacional Mesmo que você corra 5km, mesmo que você seja iniciante na corrida Ou tá pensando em começar na corrida, vale a pena assistir esse filme Porque tem uma mensagem tremenda, muito boa e a própria corrida é bem legal Então fica aí o desafio pra você ver esse filme e assista até o fim Porque até o último momento tem uma mensagem bacana, tem um final surpreendente aí Em alguns momentos do filme eu achei que essa parada é até insana, é um exagero Mas eu acabei abstraindo e vi que é um desafio E às vezes o nosso desafio é correr 1km, é correr 5km Tem gente que vive no sofá e acha que é insano correr 5km Então obviamente eu não vou falar pra vocês aí correndo 100 milhas, aí 300km, 400km Ficar 60 horas sem dormir Óbvio, cada um tem seus limites, cada um tem sua realidade Mas os desafios estão aí pra serem vencidos E é uma mensagem bacana correr, superar e ter novos desafios, novas metas E essa corrida aí é diferente porque de 25 anos que existe essa corrida Apenas 10 corredores tinham completado a prova É a edição de 2012, então de lá pra cá já teve mais alguns que conseguiram completar Mas enfim, tem uma mensagem que é Você corre o risco de entrar numa situação, num desafio Com um grande risco de fracassar Será que vale a pena? Mas também se você não corre o risco Até onde que você vai? Tem várias mensagens interessantes E tem as mensagens de sempre também Sobre determinação, superação, desafio Que é o que a gente já conhece da corrida do dia a dia, certo? Agora a mensagem principal do filme que eu achei mais forte Obviamente eu não vou falar aqui É pra você ver esse filme Vale a pena Netflix, eu vou tentar deixar o link aí embaixo Vou deixar também um link, deixar aqui num card Pro trailer do filme que tem aí no YouTube também E aí depois que você acabar de assistir esse filme Pensa como é que você vai encarar seu próximo desafio Seja ele uma prova de 5km, 21km, 42km, 100km, 100 milhas Seja lá o que for Como que você vai encarar seu próximo desafio Na vida, no trabalho, na escola Como que vai ser sua postura Pensa nisso E aí você Deixa aí nos comentários o que você achou Qual que é a sua opinião Se isso fez diferença Como que você encara essas coisas Beleza? Escreve aí se você gostou do filme Se você já tinha assistido Se você já conhecia Se você tem alguma experiência de superação De desafio Escreve aí que a gente vai trocando ideia E se conhecendo melhor Falou? Até a próxima aí Um abraço, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau